Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje vai ser de faxina na cozinha, então eu não posso perder muito tempo porque a cozinha tá suja. Tá bem suja, já faz um mês mais ou menos que eu não dou aquela faxina, sabe? De limpar em cima da geladeira, limpar em cima dos armários, então não vou me prolongar muito hoje porque eu tenho muita coisa... Tá, para a câmera, tenho muita coisa pra fazer hoje, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é o nosso convite que você vai ver aqui no canal. Já vou avisar vocês, eu tô com luz aqui na sala de jantar, mas na cozinha mesmo eu não tô com energia, então pode ser que o vídeo fique um pouquinho escuro. Vou abrir a janela aqui e dar uma melhoradinha, mas não melhora muito, assim, né? Muita coisa, assim, não muda, mas enfim, dá pra gravar. Não vai ser o jeito que eu queria, mas é o que tem pra hoje. Então eu já separei aqui, ó, as coisinhas que eu vou usar pra dar uma faxinha. Aqui tá o rodo. Aí aqui eu tenho um balde, um balde menor. Não satisfeito, eu peguei um pote de manteiga, tenho uma buchinha velha aqui pra poder limpar em cima dos armários. Aí eu tenho um eliminador de odores. Um multiuso da Uau. Tenho um multiuso também, que esse aqui é removedor de manchas da IP. E tenho outro multiuso perfumado da IP. Os panos, escovinha e lixo. Então, bora que eu tenho bastante coisa de fazer. Então, eu vou colocando aí, a hora que der eu venho falando com vocês. Mas eu vou começar pelo armário. Eu tenho todo esse armário aqui pra limpar. Vou limpar lá em cima. Vou limpar por dentro dele. Enfim, limpar tudo. Então, hoje é dia de limpar. A cozinha tá organizada, que tem um pouquinho de louça do café da manhã. Vai ter uma louça durante a de ontem, mas tá seca já eu vou guardar. Enfim, gente. Agora eu ainda tenho um armário esperando. Enfim, gente. Enfim, gente. Enfim, gente. Gente do céu. Olha. Eu só limpei essa parte e aquela de cima. Eu já tô morta. Olha que limpo, gente. Olha esse brilho. Olha esse vidro. Ai. Tô cansada já. Agora falta limpar essas gavetas. Limpar essa parte de baixo. A bagunça que eu fiz aqui, que isso aqui ninguém mostra. Falta limpar aqui embaixo. E no fogão. Ai, gente. Porque cozinha tá difícil. Mas bora lá pra terminar isso aqui hoje. Tchau. 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 tem trabalho tem trabalho tem trabalho bom gente, dá uma geral aqui ó, a pia tá limpa eu limpei aqui e limpei os vidros, o vidro tá sujo ainda mas é por fora eu preciso lavar ele lá por fora, aí eu vou jogar água mesmo ali tá as coisas que eu lavei vou deixar secar ali fogão limpo aqui tá limpo, falta limpar os azulejos só que aí na hora que eu for limpar os azulejos eu já limpo o de lá, da sala de jantar junto aqui está a baguncinha, né e eu vou agora organizar esse armário ali que tem os armários, é o armário de pano limpar os microondas e aí a gente finaliza e eu venho limpando aí eu vou tirar essa bagunça daqui, né e vou limpar os azulejos e aí e aí e aí bom gente terminei lá já tirei tudo do chão o saco de lixo que tava aqui o tapete que fica ali o que eu vou fazer agora? peguei um rodo opa um pano limpo pano de chão mas é um pano que eu só uso pra azulejos e superfícies, né e eu vou fazer o que? vou pegar a minha misturinha aqui, ó isso aqui é uma misturinha que eu fiz aqui dentro tem desinfetante multiuso que é um desengordurante álcool e água mais nada o que eu vou fazer? eu vou enrolar o meu pano no rodo vou aplicar nos azulejos essa misturinha e vou limpar o azulejo com o rodo é o jeito mais fácil mais prático que eu encontrei e que limpa então vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando bom, gente como vocês viram aí, né eu já lavei o chão tá brilhando eu tô aqui na escada pra não pisar aqui que tá limpo as cadeiras estão pra cima eu vou esperar o chão secar depois eu venho e coloco elas no lugar lá também tá tudo limpinho já e é isso olha parece que não mas faxinar a cozinha demora, hein meu Deus do céu eu como o que mais demora na casa meu marido lavou o carro lavou o quintal saiu ficou uma hora fora voltou e eu não tinha terminado ainda olha o negócio demora eu tô descabelada é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa seu like se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo